Olá, meu nome é Rainy Vitória. Hoje eu vou mostrar como se desenha um paraíso. Agora eu vou pegar o verde, o céu amarelo, agora eu vou pegar o verde. Agora a cor do céu. Pintei meio sol porque o sol está escondido no céu. Vou pegar o rosa, mas ele é uma flor. Vem a outra. Agora eu vou desenhar uma árvore. Porque todo paraíso tem uma árvore da primavera. Vou pintar o tronco. Agora a folha da árvore. E agora eu vou pintar. Agora vou desenhar uma pessoa. A árvore da árvore. 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 E assim agora eu vou pintar a pele deles. E pronto, terminei, aqui esse é o meu desenho.